E está chegando um dos homens mais perigosos do mundo, com vocês, Atinho! 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 At Desce por todo o maior perigo do planeta. Isso. Ele é uma ameaça. Ele é uma ameaça. Pesando 400 quilos, no meu próprio esquerdo, eu tenho... Aquilo. Júbis. Esse é meu patrão. A licença. A licença, meu irmão. Olha a cara do patrão. Muito bom, muito bom, muito bom, patrão, muito bom. Tom Mariguni. Muito bom. Tom Mariguni. Alô, pisca. Alô, Amadi. Você lembra quando... Mitú? Você lembra quando vocês batiam em mim lá no grupo Imarumi? Eu mudei. Ele mudou. Mostra, ele é eu que estou falando aqui, ó. No meu campo esquerdo, pesando 400 quilos.